Sheila Make e seja bem-vindo ao meu canal. A maquiagem de hoje é mais uma inspiração no estilo drag vintage. Comecei a assistir um vídeo de duas drags muito, muito talentosas, bonitas, chiques e extremamente glamurosas, que são as Gingers. Olha, eu gostei muito do estilo e notei que elas me davam aquela inspiração pelo estilo vintage. Eu já gostava bastante, era uma coisa que eu me interesso porque nos meus desenhos eu desenho muita coisa vintage. E, tipo, as estrelas de Hollywood a qual elas se inspiram, que é Greta Garbo, Marilyn Monroe, também tem Dita Von Teese, que também gosta do estilo burlesco e vintage e bobshell. Eu acho, assim, muito lindo e elas me inspiraram. Então vamos lá conferir o vídeo? Eu já hidratei minha pele e eu vou passar um primer. E eu notei vendo os vídeos delas, né, dessas duas drags, que é o Vinícius e o Thiago, eles são os donos das personagens, né, dessas drags, as Gingers. E eu notei que eles não têm sobrancelha, eles raspam, então eu vou ter que fazer a minha com cola, vou ter que cobrir o com cola, na verdade. E a partir de agora o vídeo vai rolar sendo narrado, porque eu preciso de concentração. Espero que na próxima maquiagem você já faça a sua maquiagem, né, Thiaguete? Então vamos começar aplicando primer por todo o rosto, porque a primeira coisa que elas fazem é a pele. Pra mim é totalmente novo e diferente, porque na verdade eu sempre faço o olho primeiro. Eu espalho o primer por todo o rosto e limpo a parte da sobrancelha, porque vai cola ali, então precisa estar limpo. Passe essa cola bastão, esse tom de roxo é bem melhor porque desaparece a sobrancelha e passe bastante cola. Agora com a Dermacol, essa bege mais clara, eu vou passar ela por todo o meu rosto, porque ela tem uma cobertura bem mais espessa, bem mais grossa e ela tem alta cobertura. Eles usam lá um terceiro e o outro não, mas a gente vai corrigir. Como eles usam corretivo da Crayola, é, Crayola, é uma coisa assim, ou Macrylan, não, é Crayola mesmo. Eu não tenho aquele corretivo, então eu vou ter que optar pelos que eu tenho, que é o da NYX, o da Ruby Rose e esse da Trata e da Ruby Rose e da Lusianse. Então eu vou usar tudo que eu tenho à disposição e também vou usar os pós da Roja Cosmetic e da Pur Mineral e da Sugao, que é branco. Então, vamos lá! Eu vou pegar esse corretivo da Trata e passar acima da minha sobrancelha novamente, que já foi coberta, pra gente fechar ela de vez, tipo, fazer ela desaparecer de vez. E também passo abaixo dos olhos, no nariz, porque elas fazem uma mega cobertura que vocês não têm noção. E eu começo a bater com a esponjinha agora e espalho por todo o meu rosto. Agora, nós vamos usar o corretivo da Ruby Rose. Eu vou pegar as cores mais claras e vou passar também acima da sobrancelha pra cobrir ela bem mais, pra ela ficar super coberta. Passo o escuro também e contorno o rosto. Elas fazem contornos bem marcados, bem evidentes. Então, eu tô tentando fazer o máximo possível ficar parecida. E seguir todas as regrinhas que elas passam no vídeo. Com o rosto já todo contornado, é hora da gente espalhar todo esse corretivo. E incorporar ele e fazer ele harmonizar com o tom de pele. Eu sei que eu tô parecendo um fantasma, mas tudo bem. Com o pó da Sugao, agora a gente vai colocar ele acima da sobrancelha. Porque agora, de vez, ela começa a desaparecer. Porque a gente tem que fazer outra sobrancelha em cima dessa. Agora, eu vou espalhar com o pincel pra incorporar esse pó. Agora, com um pozinho mais bege, esse da Pore Put, eu vou passar abaixo da onde a gente tinha feito a linha da marcação. Esse também eu vou passar abaixo dos olhos. E também na testa. E agora, a gente vai fazer mais um contorno. Elas fazem muito contorno. Como é uma maquiagem vintage, significa que você tem que modificar o seu rosto e fazer bastante contorno. E eu estou tentando seguir as regrinhas que elas estão explicando no vídeo. Pra deixar o rosto bem mais diferente e parecer uma drag queen. Agora, a gente vai passar um blushzinho acima desse contorno. Incorporar, na verdade, esse blush ao... Com a paleta da Sainfora, vamos usar o Dark Cocoa, esse marrom escuro. E vamos começar a fazer a nossa sobrancelha. Eu começo a arriscar a sobrancelha acima da minha sobrancelha, que já está toda coberta. E eu tento fazê-la mais no estilo vintage possível. Porque naquela época, a sobrancelha era ou arqueada, ou ela era muito fina. Então, eu quero ela mais arqueada. Uau! Ficou super diferente. E bem marcada. Mas ficou linda. E vamos continuar. Mais um contorno. Eu vou usar um pó mais branco, porque elas utilizam bastante branco. E agora, a gente vai fazer isso no olho. Agora, eu vou usar um delineado. Pra fazer a marcação, um delineado vintage. É um delineado bem mais denso e comprido. Agora, com a paleta da Tarte, eu vou usar esse preto para selar o delineado. Porque elas sempre dizem que é sempre bom selar o delineado, porque assim ele não marca. Com a Tarte Tease, eu vou usar essa cor marrom. E a gente vai agora fazer o nosso côncavo falso, na verdade. Vamos fazer a marcação do côncavo falso. Feito isso, depois a gente vai esfumar. Isso. Com o pincel de esfumar, agora vamos esfumar esse côncavo. E espalhar bem, porque elas deixam o olho super aberto. Com o lápis marrom. Esse é da Vivai. Eu vou marcar abaixo do meu olho, mas não na linha d'água. Um pouco mais abaixo. Pra aumentar o nosso olho. Agora, eu vou usar o Cocoa médio. E vou esfumar abaixo dessa linha que a gente fez. Agora, com o lápis branco, eu vou passar bem rente a essa linha. Pra aumentar o nosso olho, porque elas usam muito branco. E usam muito lápis branco. E vamos agora usar a máscara de cílio. Essa é a extra volume da Maybelline. E agora, vamos desenhar a boca. Porque, na verdade, elas fazem um super bocão. Já que eu optei por usar esses dois batons da Kylie Jenner. Num tom mais nude rosado. E fez um degradê com ele. E a nossa maquiagem está pronta. Inspirada na Ginger. Eu amei a minha drag queen super vintage, super feminina. Muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva-se no canal. E quem gostou dessa maquiagem, comentem, meus amores. Tarei sempre novidade para vocês. Eu me diverti muito fazendo essa maquiagem. Adorei a minha drag queen, Charlotte Marie. Foi muito divertido. E bem no estilo ginger de ser. Totalmente maravilhosa e glamourosa. E como elas sempre dizem. Mis amores. Um beijo. Até a próxima. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.